E aí eu peguei e comei, tava meio tristão com o tempo de América, vontade de voltar pro Brasil, saudade de casa, tal, todos os bagulhos, eu precisava fazer um bagulho pra mim 3T né mano, aí eu fui só pra fazer esse canal, só que aí eu não tinha dinheiro né mano, no comecinho de América, o novo comecinho não, tinha uns 3 anos de América já, uns 3 ou 4 anos, não lembro agora, vai fazer 10 anos, e aí eu comecei, eu entrei no ebay, e falei cara mano, essa câmera aqui, até top né, os YouTube usava né, quem não tem 5i, é aquela antiga, até hoje ainda é boa, aí eu falei assim cara, botava esse de câmera pra vlog, tava escrito lá né, eu falei, putz cara, 500 e poucos dólares, não tinha um dinheiro né cara, tinha quase nada de dinheiro, na época você tava passando perna, é, eu falei, eu comprei no cartão de crédito lá, estourei o cartão de crédito, fiquei sem gás, fiquei sem gás, fiquei sem gás, fiquei, nossa, fiquei, uma semana, é, fiquei uma semana, cara, é, fiquei uma semana sem gás, aí não é, pegou e pagou o gás, porque ela recebeu lá naquela época né, ela pegou e pagou, recebeu, pagou gás, aí voltou o gás, aí fiquei, caramba, agora vou ter que lutar aqui pra, pra fazer quando ser mano, aí peguei uma app tv né, na promoção da Best Buy, não, 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 como ele fala né, que é na, Black Friday, aí comprei uma app tv, 30 dólares saiu né, naquela época né, uma bagulheira de quase 200 paulo, aí surteei os primeiros mil inscritos né, pra que, que se inscrevesse no meu canal, eu ia assistir a app tv, aí tipo, demorou um mês e meio pra bater mil inscritos, sozinho né mano, né, nem como, fiz um vídeo de visto, como vim com visto né, a galera gostou pra caramba e tal, tudo, aí fiquei, é, fiz ali, é, mil inscritos, mil e, um mês e meio pra dar mil inscritos, aí fiz o sorteio e fui fazendo um videozinho mano, um videozinho de, de, como viver nos Estados Unidos, aí comecei a introduzir a parte do, do pobre né, se eu olhar lá pela, 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 é uma maravilha, Cronologia, que fala quando eu volto pra trás? Nada a ver com, é não,ordre cronológica, se eu vou olhar, olhar na ordem cronológica, você vai ver lá que vai vir sempre eu fazendo os vídeos lá em 2016 lá, é, loja de pobre, é, é, como é que fala, é, eletrônico de pobre, entrando no lixo, foi segunda pessoa entrar no lixo, fazer dumpster de lixo, porque primeiro, não, foi terceiro, primeiro foi o vírus, Que fez o vídeo de lixo Foi o vírus E depois foi a Josi Que é uma amiga minha E depois fui eu Hoje em dia Todo mundo pulando no lixo É uma piscina Mas se você for olhar lá A prova tá aqui Então a gente Comecei a fazer isso E a galera começou a gostar Mostrar o lado acessível dos Estados Unidos Aí fui fazendo Desde 2016 Até hoje eu nunca mudei O estilo de vídeo Sempre foi mostrando o lado acessível dos Estados Unidos Mas e você que tem tipo um monte de ideia Igual o Japa tava falando Hoje você tem outros caminhos No mesmo canal Hoje eu tenho outros canais também Eu tenho o canal de mastigação Porque hoje a visão que eu tenho A experiência que eu tenho com o Youtube hoje Se eu tivesse alguns anos atrás Eu faria totalmente diferente Hoje eu não posso mudar o vlog do Rodrigão Pra fazer outro tipo de coisa Rodrigo Veronese Tipo, sério Pra fazer outro tipo de coisa Falar de marketing Falar de marketing É que a galera é tão diferenciada Que a gente segue a gente Que talvez eles vão assistir mesmo assim Não na proporção De Estados Unidos Mas a ideia que eu tenho hoje Cara É totalmente diferente Porque eu não tinha ninguém pra apoiar Não tinha ninguém pra falar Faz isso, faz isso Não sabia que nem o arítmio Você vai batendo, né? Eu não sabia que uma thumb fazia diferença Não sabia nada Ninguém falava nada Não tinha muito recurso Que nem tem hoje Então eu faria totalmente diferente Talvez com a cabeça que eu tenho hoje Se eu tivesse uns anos atrás Hoje você tá Eu não estaria com 5 milhões 10 milhões de seguidor No Youtube Subscribe Então hoje eu tenho uma cabeça Totalmente diferente Então eu faria tudo diferente Entendeu? Com a experiência que eu tenho hoje Mas eu fui levando desse jeito E vai ser até o resto da minha vida O vlog do Rodrigão Sempre vai ser Mostrando o lado acessível Sem cobrar assessoria E mostrando mesmo Aqui é legal Aqui é aluga Aqui tal, tudo Tá lógico que a gente tem a parceria Que hoje é o meu ganha-pão Eu não vivo mais de nada Eu larguei mão da construção Larguei o certo por duvidoso E deu certo Eu tinha que Ou faria os dois meia-boca Construção meia-boca E a Youtube meia-boca Ou eu largaria mão da construção Que era o certo E ia por duvidoso Que era o lance aí da minha vida Tá ligado? Fazer alguma coisa que eu gosto E investir nisso Então eu peguei E larguei a construção Larguei o certo E comecei a viver Naquilo que eu acreditava E tá dando certo até agora E vai fazer o quê? Vai fazer quatro anos Que eu tô na... E cada vez mais, né? Isso quer dizer Sim, sim Eu não acreditava Deus tem me dado condição Tá ligado? Deus tem me sustentado Pô, que toque Nossa, cara Muita coisa, mano Por isso que eu tô gordo Eu não engordei pra tudo E aí Tchau, tchau.